Olá, tudo bom? Eu sou o Fábio Pereira, da Desbloque Rio. Quero falar com vocês sobre esse carro aqui, é o seu carro. É o Audi A4. Tá ok? Esse é o Audi A4. 2013, 2014, 2015, o Audi A4. Nós desbloqueamos a tela, esse carro, eu quero falar que o carro aqui não vem com nada, só vem com a tela. Nós temos uma promoção super especial nesse carro, tá? Nós desbloqueamos a tela dele com uma interface original, plug and play, sem corte de fio, tá bom? Instalamos televisão, câmera de ré, espelhamento, tá? Tem uma promoçãozinha bem bacana ali, com televisão, câmera de ré, espelhamento. Tem uma outra promoção que é bem bacana, tá? Que esse carro não vem com DVD. Nós instalamos a interface, uma televisão Full HD, com uma imagem absurda, perfeita, muito boa. E o som também, muito bacana. Tudo em HD, tá ok? E essa TV HD, ela tem uma entrada USB original, fica original no carro, não fica adaptado. Você pode gravar um pendrive com seus vídeos, seus filmes, seus shows, tudo em HD. Fica bem bacana, tá? Você tem a câmera de ré, você tem a televisão em alta qualidade, tá? E você pode ver os seus vídeos, os seus clipes, os seus filmes, tudo em alta definição. No seu carro, no seu Audi A4, tá ok? Olha, nós ficamos na Barra da Tijuca, no Shopping Città América, tá bom? Nossos telefones, 3048-7465-964-36-0939, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar pra gente. Pô, Fábio, eu quero saber como funciona realmente a peça do Audi. Eu quero saber se tem que cortar fio. Eu vou te mostrar que não corta fio. Entendeu aqui, ó? Ela vai pro lugar no carro, olha. Não mexe com a garantia do veículo, não mexe com a originalidade do veículo. Não corta um fio do carro aqui, ó. Tudo que eu preciso pra fazer a instalação tá aqui. Olha, aqui, ó. Rádio, carro, tudo direitinho. Faz um plug-play aqui, um bypass. Perfeito, tá? Você não precisa se preocupar. Ah, Fábio, se preocuparam com a garantia. Não vai mexer com a garantia do seu veículo, tá? Esse é o Audi A4, tá bom? Audi A4, é televisão Full HD, entrada pra pendrive em alta definição pra você ver os seus vídeos, os seus shows, tá? Os seus filmes. Uma câmera de ré pra você, que é muito importante, tá bom? E pode botar também o espelhamento. Aí você faz um pacotezinho, a gente tem sempre o melhor preço daquilo do Desbloque Rio. Nós temos o melhor preço do mercado e qualidade. E produto de qualidade, tá? Nós usamos o produto do Audi A4, A4, com muita qualidade. Tá bom? Olha, um abraço, fico com Deus. Olha, você não pode fechar negócio antes de falar com a Desbloque Rio, tá? Dá uma olhadinha no nosso Facebook, lá no Instagram. Dá um okzinho no nosso vídeo aí, tá bom? Siga a nossa página, se inscreva aí pra receber nossas novidades. Tá bom? Tudo de bom pra você. Tchau, tchau.